Caramba, bateu uma onda estranha Tô vendo no baile, tô vendo no baile, mais de 100 piranhas O DJ está tocando, ela se assanha, dá um gritão no baile Quem conhece uma piranha, o DJ está tocando Ela se assanha, dá um gritão no baile Quem conhece uma piranha, o Diguinho e o Dandão Ela se assanha, bebe whisky e Red Bull, depois nós te levar pra cama Olha esse cheiro, irmão, não se engana Se tu não tá ligado, é o cheiro das piranha Olha esse cheiro, irmão, não se engana Se tu não tá ligado, é o cheiro das piranha Levanta a mão pro outro, quem tem amiga piranha Caramba, bateu uma onda estranha Tô vendo no baile, mais de 100 piranha Eu tô sentindo, hein? Respira fundo Tô vendo no baile, mais de 100 piranha Caramba, bateu uma onda estranha Caramba, bateu uma onda estranha Tô vendo no baile, mais de 100 piranha O DJ está tocando, ela se assanha Dá um gritão no baile Quem conhece uma piranha, o DJ está tocando Ela se assanha, dá um gritão no baile Quem conhece uma piranha, o Diguinho e o Dandão Ela se assanha, bebe whisky e Red Bull, depois nós te levar pra cama Olha esse cheiro, irmão, não se engana Se tu não tá ligado, é o cheiro das piranha Olha esse cheiro, irmão, não se engana Se tu não tá ligado, é o cheiro das piranha É de cheiro de piranha no ar Levanta a mão pro outro, quem tem amiga piranha Piranha